E aí, fala galera, aqui quem tá falando é o Lisboitinho, e gente, estamos aqui pra jogar mais um dia É, eu esqueci galera, vocês podem me lembrar aí nos comentários Qual é o nome da Eggwatch, eu vou mostrar pro Lisboitagamer Quem que é bom no Eggwatch, vocês comentem aí se eu sou melhor ou ele é melhor Tá acionando a gente Enfim galera, como é a semana das crianças É, eu tô fazendo, eu vou aparecer aqui todos os dias, é, eu sou muito bom, né Uma semana inteira, só de mim, né, não é uma semana inteira, na verdade, são seis dias Que é domingo, não tem vídeo, mas, deixa quieto, deixa quieto E então, vamos lá, eu só tenho espelhar, acostumar com o papo Ai, galera, desculpa aí, né Sei lá, nossa, ele não gosta nem de mim Nem de mim É pra imitar um barulho de um peixe, ele se debatendo fora da Chama lá, mamu Ele não vai fazer, ai Eu não tô me dando de queda É, o jogo não começou, isso faz sentido Calma, deixa eu pular, eu quero pular Seis Quatro Três Uh Eu não tô me dando de queda não Então, vou pular Agora, né, eu tô me dando de queda, olha esse safadeiro Já vou pular aqui, galera Como eu sou um bom amigo do meu time Vou pular a primeira carne Muito obsidian, sério Mas muito obsidian Já não deu tanto obsidian, assim Mas, né, gente Né Eu não sei, eu achei que era Um mapa lá Outro mapa lá Que o Lispoteiro já Jogou Já vi ele jogando aquele mapa Aí, meio que ele tinha que fazer uma Pontizinha pra você chegar no ovo Aí, eu achei que era isso Aí, por isso, galera Que eu comprei bloco Mas também vai ser necessário Né, gente Né Né Ou não vai Eu não sei Ó Minha primeira vez Jogando Egg Wars Pelo que eu vi nos vídeos do Lispoteiro Gamer A gente tem que proteger esse ovo É tipo Bad Wars Eu gosto de Bad Wars É tipo Bad Wars Mas você tem que proteger um ovo E também você fica com fome E muda os mapas Só isso Eu adoro fazer barulho de peixe Eu me sinto um peixe Tô brincando, né, gente Claro que não Vamos lá, vamos lá Protegei o nosso ovinho Bonitinho Bonitinho Vai Nha 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 Vou ficar de Shift Vou ficar de Shift Vem aqui E vai achar que eu protejo tudo de lá Mas eu não protejo tudo de lá Ou será que sim Ou será que não Será que sim Será que não Não Saberemos Continuando Próximo episódio de Discovery Channel Tô brincando, galera Nenhum é Próximo episódio de Discovery Channel Podia ser É Que é do Discovery Channel Vou ligar pra eles que estão Fazendo muito pouco episódio, hein Vou reclamar Sou reclamão Não, claro que não sou reclamão, né, gente Tá, gente, a verde Tem três pessoas Alguém saiu Nha Tá bom Nha A gente já tem poto pro meio Ótimo 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 Calma aí Carma 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 Bip Bip Eu sei que eu posso subir pelas escadas Mas Ai, o Ronquini também Se a gente bater a cabeça em alguma coisa E toma dano Mas eu quero fazer sim Epa Dá ver o melho Dá ver o melho Tá vendo O que eu estou Não, não, não Isso, nossa Isso é muito bom Eu sou pló Já quase que eu caio Eu tenho que ativar o gelador De dia De dia Não De negócio lá De 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 Desse É De diamante Isso aí Diamante Diamante Lembrei Tá, vou me Vou me fortalecer, né Ok, vou cumprir algumas coisas Tipo uma picadeta Isso, uma picadeta É bom Isso, bom começo Bom começo Uma picadeta Isso aí Só mais uma hora Eu compro uma espada de ferro Pelo menos É pra ficar um pouquinho mais forte Outro Isso Já vai dar pra comprar uma espadinha Comprar a espadinha Pola dona Hum Agora eu compro flecha Porque Não sei Que eu quero Comprar a flecha Hum Não Pronto Bloco 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 Vamos ver aqui Os diamantes Eu comecei a fazer Uma espada Não Uma armadura De diamante A gente precisa Uma armadura Já dá pra comprar uma parte da armadura Pelo menos, né Então vamos tentar lá Eliminar esses times Que não valem nada Vai, vai, vai Rápido, rápido Amarelo Você é a próxima Amarelo Depois azul E talvez depois é vermelho Ou de primeira é vermelho É, a primeira é vermelho Show, eu falei tudo Será que eles protegeram? Cole, corre, 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 corre Eu não estou fazendo nada aqui na base de vocês Obrigado Ok, galera Consegui despistar Pô Nossa senhora Por isso que eu Eu achei que eu tava de shift, galera Por isso que eu É, galera Não me singam nos comentários É a minha primeira vez, galera Por favor, galera Cole a bolachão Eu acho Que o objetivo desse jogo É proteger o ovo Pô Morri Ah não Mas eles protegeram Lá no serviço Não, meu filho Gente Vocês já viram Que eu não sou bom Ai, ai E eles Eu não sou bom Eles não me viram chegando Mas fazer o que, né, gente Minha primeira partida Por favor, gente Me mandem nos comentários Que eu sou ruim Então eu vou parar de gravar Sério Não faz isso Eu vacilo Eu vacilo V vacilo V vacilo Por favor, galera Eu não tinha que colocar meu capacete Mas tá bom Ok, galera Minha primeira partida Eu te pede o ovo, gente Por favor Me dá um apoio aí, né, gente Por favor Um apoio Preciso Também tenho dicas Eu ir Cascolir Depois da gravidade Me ensinou Também não perguntei pra ele Na sua anta Como que vai ensinar Ele não é psíquico Ele não é Psíquico não Ele não é evidente Nem é pra adivinhar Que eu vou perguntar pra ele Eu não tô levando comida Mas Vamos mesmo Sem comida Sem nada Eu vou prosseguir na minha jornada Sem comida Sem nada Não, tem uma coisa assim Eu vou prosseguir na minha essa jornada Na minha jornada Na minha jornada Não 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 Tchau Hello Deixa eu ver Então eu tenho mais 3 4 Tem mais 7 Negócios de fome Pra usar Então eu vou me ferrar Não Toma que eu não saiba Então uma escadinha pra cá Tá, deixa eu tampar Aqui essa escada Isso, tampei Ok, vai lá Essa já tá protegendo a visita Ali Tá, agora tem os 6 De fome Pra usar essa tabletezina ali, gente Que noob Eu que sou noob Mas Né, eu assisto Lisboa e tá games Né, gente Respeita eu Então, né Eu já achei mais ou menos Eu já achei as técnicas As técnicas As técnicas de sobrevivência Não, se eu morrer aqui Eu vou ficar bolhado Vou virar o zé bolhadão Liga Tchau Quero meus itens de volta Sério Que vacilo Tirarem meus itens Pronto Comida Escolhi Comida Hum Não passou aqui Por precaução Tchau galera Foi bom conhecer vocês Foi muito bom conhecer vocês Eu não vou parar de gravar Até que essa partida termine Ou não Né Né Epa Ainda amarelo Molhou Yeah Vrão Molí Tô brincando, né Já dá pra comprar um arco Mas eu vou assim mesmo Eu sou Filha louca Olha É O vermelho tá muito mais forte Não Vou voltar pra base Epa A gente é verde Porque Onde a vermelho Ele acha que eu sou uma anta Gente Eu tenho cara Epa E A vermelho tá atacando a gente Se você não sabe, tá Oi fi Tem comida Comida, ó Comida Vem, vem Vem Ainda acho que eu sou besta Não sou besta Ainda acho que eu sou besta Mata 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 Minha primeira pessoa Que eu matei Nossa Eu sou muito Cló Tá Vou colocar isso Isso Sua botinha Tudo Nossa Vai dar pra comprar Melhor arco E muito biscoito Muito biscoito Epa A gente foi eliminado É galera Esse é o ruim Do Egg Eles não avisam Quando você foi Eliminado Eles não avisam Eu tava Aqui na boa Tronco Nem sabia que nós Fomos eliminados Quero saber Eu tava fora da base Ah Nem De De coisa Agora Gente Agora como eu já fui eliminado No meu visário Eu vou Sair numa missão Uma missão Isso é Uma missão Vou sair Correndo pelo mapa Matando todo mundo Que eu conseguir Pra Sei lá Sei lá Mas se eu tava indo bem É Não Não Vem não Gente Paz Sexteg Paz Sexteg Paz Sexteg Paz Opa Vem não Não Nossa Que imitada Que imitada Nervosa Vião Vem não Outro corinho Vem não Vem não Cara Eu tenho muita flecha Opa Acertar Ler Não Abriu o vental Sem querer Outro corinho Tá tentando me acertar Pô Ponto Vou casinhar Aqui o meu ventalho Rápido Eu já acho que eu quero eliminar Esse Gente Eu não consigo nem lutar Contra meu sono de manhã Vocês acham que eu Ai Minha comida acabou Vou morrer de fome Vocês acham que eu vou querer eliminar vocês Consigo lutar Nem contra meu sono de manhã Eu vou conseguir Lutar contra vocês Gente Vocês é doido Ô Me dá comida aí Passa a comida Comidinha Reste é comidinha Eu sou bom de ar Sai daqui E não quis me dar uma comidinha gostosa Pra saber gente Eu não sirvo pra Egos E gente O vídeo vai ficando Pule aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Do LysportaGamer E fui Até amanhã Galerinha Tchau 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 Tchau